Crianças Carentes de Manaus, que tem como nome Brinquedo Ar. E para falar dessa iniciativa, convidamos Simone Ozielski para conversar com a gente, para a gente conhecer um pouco mais a respeito desse projeto tão bacana. Tudo bom, Simone? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. A campanha Brinquedo Ar começou com um grupo de amigos e voluntários que foram se juntando e já somos hoje em torno de 80 pessoas. E a gente arrecada brinquedos, brinquedos, alimentos e roupas também para pessoas carentes. A gente distribui em várias áreas da cidade e fora também. E como que foi pensado nesse nome Brinquedo Ar? Porque pelo nome a gente percebe que vem a ver com o brinquedo e também com a doação, não é isso, Simone? Isso, começou assim, o pensamento inicial era arrecadar brinquedos. E a gente foi vendo a necessidade, a carência, então a gente foi arrecadando os alimentos e roupas também. Por isso o nome Brinquedo e Doar, Doar Brinquedo. E há quanto tempo já que você vem realizando esse trabalho com esse projeto? Olha, já há nove anos já atrás, mas a gente começou com doações de alimentos na cidade de Manaus, no centro. Aí depois fomos para os bairros e em 2015 nós fomos para os Ramais, que é o local mais distante da cidade, onde tem pessoas carentes. Então fizemos um grande trabalho no KM23, da BR-174, no ramal Bandeirantes. E Simone, independente de qualquer outro projeto, porque você já vem realizando há muito tempo, mas em algum momento existe alguma história, alguma situação em que marcou? Vocês, eu sei que todas marcam de uma maneira muito grande, mas existe alguma que marcou muito mais ainda as pessoas que participam do projeto? Olha, marca muito a gente verificar a alegria da criança ao receber um presente, que a gente se veste de Papai Noel, Mamãe Noel. Então a criança materializar aquela fantasia do Papai Noel a receber um brinquedo é muito gratificante, é algo que nos deixa imensamente um sentimento de alegria, de poder estar contribuindo, de poder estar ajudando uma pessoa carente e ver a alegria daquelas famílias também ao receber e a chegar em locais tão distantes, porque esses Ramais são muito carentes e as pessoas ficam muito felizes. E Deus nos retribui muito, muita gratidão a gente tem de poder estar ajudando e recebendo também. A gente recebe mais do que doa, porque a gente recebe o carinho, a gente recebe as bênçãos do Senhor, porque se você ajudar o próximo, você também será ajudado. E esse projeto, a realização dele, é apenas no Natal ou também no Dia das Crianças que vocês também fazem essa entrega de brinquedos? Sim, olha, nós estamos querendo realizar, estender para cada dois meses. A gente vai ter uma agora em maio, que é Saúde para Todos, onde a gente vai estar levando médicos e profissionais da área da saúde, fazendo uma ação social bem grande em maio. E em outubro também a gente tem o Dia das Crianças, que é a doação de brinquedo, já é um calendário. E em dezembro, que tem a do Natal. Inclusive, a gente está tentando formalizar para fazer o Instituto Brinquedo A, para que as empresas possam doar e ter inversão no imposto de renda, que é previsto por lei. E como que as pessoas podem estar ajudando no projeto, na questão das doações? Porque agora você falou, vão ser de dois em dois meses. Então, como que as pessoas podem estar levando os brinquedos para vocês estarem realizando as entregas? Olha, nós temos o nosso amigo Edilson, que muito gentilmente nos cede a residência dele, onde a gente pode estar deixando lá, na Cidade Nova. Eu vou deixar o contato, né? Pode estar entrando em contato pelo telefone também, o 9, posso falar? Pode. 8199-1700. E daí, lá na Cidade Nova, você pode estar deixando. Aceitamos todo e qualquer tipo de doação, é bem-vindo. E agora, esse mês, quando que vai ser realizada as doações dos brinquedos? No Natal, agora, a nossa campanha vai ser dia 18 agora. Vai ser dia 18. Então, vamos fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo, se ainda dá tempo de levar as doações? Ah, sim, ainda dá tempo. Por favor, vocês serão todos bem-vindos a doarem, a participarem, se quiser ir conosco nos ramais fazer a doação. Você será muito gratificado, tanto interiormente, a gente como ser humano, a gente se sente muito grato. E principalmente ao nosso Senhor Jesus, que Ele esteja sempre conosco, que Ele sempre nos retribui em dobro.